A comissão de obras se reuniu no loteamento Vida Nova na manhã desta quarta-feira para analisar a situação do local e atender as reivindicações dos moradores. Entre os pedidos está a manutenção da ponte na rua Frei Damião, limpeza do rio na rua Militão Pai Antunes, buracos na rua Santa Hortolã Miliole e esgoto a céu aberto na rua Rainha da Paz. Depois da reunião, os vereadores estiveram na Secretaria de Infraestrutura. O que ficou decidido no momento é que apenas será feito o trabalho de patrulhamento, já que o município está fazendo um estudo para as demais melhorias. A vereadora Mirim Sofia Ferreira Escarce também esteve na visita, juntamente com colegas e professor para buscar melhorias para o município. Sofia participa do grupo Carvoeiros Robotes, do SESI, que irá representar a região em um campeonato internacional de robótica que vai abordar o tema cidade. Por isso, a busca pelas reparações. Fazem parte da comissão de obras os vereadores Ademir Honorato, Dayuto Feuzer, Edson Luiz do Nascimento e Salésio Lima. Ainda esteve presente o presidente da Associação de Moradores do Loteamento. Legenda Adriana Zanotto